E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, hoje eu trago pra vocês mais Dragon Ball ZC Accord pra falar mais uma vez sobre a DLC 4 do Bardock Sozinho Contra o Destino que no caso, essa próxima DLC do Kakaroto será o primeiro conteúdo envolvendo jogos Dragon Ball que será lançado agora em 2022, lembrando que esse conteúdo sairá no dia 13 de janeiro já na semana que vem e já vai sair junto do Season Pass 2 também vai sair junto das novas versões do jogo pra Playstation 5 e Xbox Series X e S então acho que seria interessante aproveitar pra gente reunir tudo que a gente sabe até o momento dessa nova DLC e especular um pouquinho do que a gente pode esperar de mais conteúdos porque até então, em relação à divulgação do conteúdo dessa nova DLC, não tem muita informação a gente viu até agora duas gameplays, uma no planeta Canassa e outra no planeta Vegeta no caso, no espaço, na estratosfera, que mais serviu pra mostrar um pouco da gameplay do Bardock mas a gente não viu nada além disso o que a gente viu até o momento é que também nessa DLC eles vão abordar aquele modo de batalha de horda que é aquele modo que a gente viu ser introduzido na DLC 2 do Kakaroto, naquela DLC do Freeza é que a gente enfrentava vários soldados de uma vez e tinha uma certa quantidade de inimigos que precisava derrotar pra avançar e a gente vê que esse modo é utilizado nas duas gameplays nos dois planetas só que a única diferença dessas duas gameplays é que no planeta Canassa a gente vê uma gameplay com os outros aliados do Bardock nos outros Saiyajins que acompanham a equipe Bardock e na gameplay no planeta Vegeta, a gente vê que o Bardock está sozinho já chegando naquela parte que o Freeza vai preparar a supernova pra destruir o planeta Vegeta mas até então, mas no geral, a gente vê que basicamente o que eles mostram até então foi do conteúdo principal do episódio especial do Bardock uma coisa que fica muito difícil de saber é até onde que eles vão tentar explorar com esse novo conteúdo porque pensando no aspecto geral, essa história do Bardock pra um conteúdo de modo histórico, a proposta dessa DLC, assim como foi a DLC 3 do Tranks do Futuro não tem assim tanto conteúdo assim pra ter uma DLC, digamos assim, pode ser um conteúdo longo, extenso tanto que eu acho que eles vão tentar explorar aquele episódio... se eu não me engano, eu acho que é um episódio OVA é quando o Bardock meio que viaja no passado e encontra um antepassado do Freeza que no caso é o Shield, e ele acaba enfrentando ele, ele também desperta o Super Saiyajin acho que é muito provável que a gente deva essa história ser adaptada porque a gente está vendo a versão não canônica do Bardock mas eu até acho interessante que eles tentassem abordar alguns elementos do Dragon Ball Super porque a versão do Bardock do DBS, em teoria, é a versão canônica que faz realmente parte da história que a gente viu ser introduzida em Dragon Ball Super Broly que no caso vem do mangá Dragon Ball Minus e claro que o Bardock, ele tem algumas histórias diferentes aí, até chegar na mesma situação dele morrer junto do Planeta Vegeta, né? no caso até a gente viu um pouco mais recente no arco do Granola que foi o último arco aí, antes do novo, que está agora voltado ao Super Hero que o Bardock, ele enfrentou o vilão Gass e ele acabou resgatando, né, o Granola de alguns soldados do Freeza até achei interessante se eles pudessem abordar essa história mas eu acho que é um caso muito difícil porque é um conteúdo muito recente até achei bem interessante que com a DLC do Tranks, eles trouxeram uma espécie de exceção porque eles trouxeram um conteúdo que foi só contado no mangá do Super no anime teve aquela menção, mas foi uma coisa muito rápida detalhes mesmo no mangá, aí deu pra ver que o Kakaroto, ele explorou o conteúdo do mangá o que foi bem interessante, que no caso foi a história da saga Majibu dentro do futuro do Tranks só que não sei se eles fariam a mesma coisa agora com essa nova DLC do Bardock, né? eu realmente fico muito na dúvida mas eu pelo menos acho que é quase certeza que a gente deva ver aquela história envolvendo o antepassado do Freeza acho que faz total sentido que aproveitem essa história porque é basicamente uma continuidade dessa versão do Bardock, mas eu acho que seria bem interessante se eles trouxessem algum tipo de adição com algum elemento do Dragon Ball Super, porque eu acho que seria interessante pra ter mais conteúdo realmente não sei como que eles vão explorar tudo isso de uma forma geral não sei se eles também podem aproveitar pra inventar alguma historinha antes de tudo acontecer da história principal do personagem, também pode ser o caso, mas é um pouco difícil de saber, né? porque até então achei bem interessante que eles estão tentando deixar o conteúdo dessa nova DLC de uma forma mais misteriosa, sem contar com muitos detalhes do que a gente pode esperar em um aspecto geral o que eu acho bem interessante, eles estão tentando esconder o conteúdo mas até acho que chegando perto do dia 13 de janeiro, que é o lançamento da DLC eu acho que eles devam soltar mais algum trailer que possa mostrar mais alguns detalhes e mais informações dessa próxima DLC, porque ultimamente a Bandai Nanko anda fazendo isso de postar os trailers de novos jogos ou DLCs alguns dias antes do lançamento daquele conteúdo então a gente pode esperar algum trailer lá entre os dias 11 ou 12 de janeiro eu acho muito possível a gente ver um trailer aí, o que pode esclarecer, né? vamos ver se vai ser o caso, mas até eu tô achando bem interessante que o marketing dessa DLC, né? a divulgação, no aspecto geral, tá bem mais devagar tentando evitar de mostrar muita coisa até o momento o que eu acho que é bem interessante, porque deixa a galera que tá interessada nessa DLC fica mais empolgada em não receber o famoso spoiler do que a gente pode esperar apesar que a gente já sabe a história principal que eles vão abordar é sobre o episódio especial do personagem mas no geral realmente não dá pra gente pensar em muita coisa eu acho que realmente a gente precisa agora esperar realmente a DLC lançar eu pessoalmente tô bem empolgado em ver essa história sendo bem adaptada no Kakaroto eu acho que eles fizeram um trabalho incrível com a DLC 3 do Trunks tanto que essa DLC é a DLC mais elogiada de uma forma geral pela comunidade realmente é um conteúdo muito bem feito e eu espero que eles consigam fazer o mesmo tratamento da DLC 3 com a DLC 4 então eu pelo menos tô com bastante expectativa e tô muito empolgado pra trazer também as gameplays dessa DLC aqui no canal mas enfim galera, basicamente é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui até um pouco rápido pra gente discutir sobre a DLC 4 como a gente já comentava, não tem tanto conteúdo assim pra gente poder especular então acho que agora tem que esperar realmente um novo trailer pra trazer mais informações mas também galera, quero saber de vocês comentem quais são as suas expectativas pra essa próxima DLC do Kakaroto e o primeiro conteúdo de 2023 voltado ao jogo de Dragon Ball e caso você não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva se você quiser conferir mais novidades, notícias e gameplays voltado a jogo de Dragon Ball seus jogos do console ou jogos do baile é isso galera, valeu e até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho